Próximo senhor presidente, vereador Assis Estrela, que presidiu esta casa também durante o ano de 2014, teve uma gestão de 10 meses, primeiro presidente a devolver dinheiro ao erário público, comprar carro para casa e que deixou aqui sua marca. É um prazer estar sendo presidido por vossa excelência, já que vossa excelência hoje aqui é o decano da casa, na ausência do vereador Aldeone. Saudar todos os meus colegas parlamentares, na pessoa do meu amigo, o vereador Radamés Estrela. Cumprimentar todos os funcionários aqui presentes, em nome dos amigos aqui da TV Câmara, Lucas, Bruno, Luciano, a imprensa, Jorge Wagner, Dinho, Paulo, Mamede, que esteve aqui, doutor Claudio também, procurador da casa aqui presente, doutor André, funcionária da casa aqui, que está aqui no auditório, querido Lucas, Nanã do Mutirão, enfim, é o público de casa que nos assiste através da TV Câmara e que nos escuta, vereador Novinho, através das duas emissoras, da Marcos Correio FM e da Rádio Progresso de Sousa, meus senhores, minhas senhoras. Eu sempre atuei nessa casa, senhor presidente, com muita transparência e sempre reivindicando, basicamente, focadamente, vereador de ordens, em prol de todos os servidores públicos da cidade. E falo muito nessa questão de aumento de servidor, de PCCR para as categorias, melhorias das condições de trabalho. E falo muito, logicamente, também, Júlio, na questão de concurso público, que eu acho o concurso público fundamental e essencial para quem quer ingressar no serviço público. E o governo agora, o governo federal, criou que, para mim, é fundamental, essencial, esse Enem dos concursos. Ou seja, você faz o Enem e você fica ali capacitado para assumir qualquer função, dependendo, logicamente, da área que você for optar, for querer atuar, agir e trabalhar e dedicar a sua vida profissional. Como a gente estuda, a gente sabe a vida inteira, e a gente, quando, nos colégios, vereador daí, a gente sente a tendência de cada um. O cara, às vezes, diz, não, eu vou ser médico, outro diz, eu quero ser advogado, mas tem aqueles concurseiros, doutor André, que chegam e dizem, eu quero ser procurador, eu quero ser oficial de justiça, eu quero ser professor, eu quero ser defensor público, eu quero ser odontólogo, enfim, cada um tem uma cabeça voltada. Mas onde que eu quero chegar? Eu falo tudo isso para compactuar com aquilo que foi decidido pelo juiz doutor Natan na última semana, aqui na cidade de Sousa, onde ele, em uma sentença extremamente robusta, e aí eu quero parabenizar os dois brilhantes advogados, doutor Renan Gadelha Xavier e doutor Lafayette Pires Gadelha, uma sentença em uma ação popular, sentença robusta, sentença de 21 laudas, onde ele conta toda a história, mas que não recebeu ainda por completo o argumento apresentado pela parte autora da ação. E aí, vereadora Bruna Veras, que foi autora da ação, você, hoje, tomou outra decisão partidária, que aí é de cunho pessoal, é de cada um, e eu não estou aqui de forma alguma para... Muito pelo contrário, a gente está aqui, isso aqui é uma coisa pública, é notório, está lá, enfim. Mas eu tenho que falar disso, porque isso vai de encontro com tudo aquilo, Lucas, que eu venho pregando nessa casa há quase oito anos, em prol de todos os servidores, que é o afastamento de quase 600 contratados. São pessoas que entram com apadrinhamento político na Prefeitura Municipal de Souza. Ou seja, nós estamos nessa gestão há quase quatro anos e nós não vimos um concurso público. Eu não votei, nesses oito anos aqui nessa casa, uma só, um só vereador Alana de Baixos, um PCCR de uma categoria. Eu não votei aqui nesta casa um aumento de servidor, nenhum vereador Alana, que você vai citar aqui, saiu, não votei aqui nenhum, nenhum aumento digno de servidor. Pelo contrário, os piores salários são os salários da cidade de Souza. Basta você comparar os salários daqui com o menor município do estado da Paraíba, você vai ver que o médico ganha mais. Você vai ver que o professor é melhor remunerado naquele município do que aqui na cidade de Souza. Essa política cansou. Essa política do apadrinhamento, ela não existe mais. Souza está em um patamar avançado. Essa cidade, Arouda, ela cresce, cresce muito. Ela avança a cada dia. Outro dia, eu almoçava com um amigo, aqui no restaurante do centro da cidade, e a gente falava sobre isso. Quantas pessoas entram nos restaurantes, Paulo? E a gente não consegue mais conhecer as pessoas. São pessoas que vêm de fora, Lucas, resolver negócios na nossa cidade. São pessoas que passam em concursos e vêm trabalhar aqui na Justiça Federal, na Justiça Estadual, no Instituto Federal da Paraíba, no IEF, na Universidade Federal de Campina Grande. Enfim, são pessoas que vêm de fora para ganhar sua vida aqui na cidade de Souza. enquanto as pessoas de Souza, os concurseiros de Souza, não têm direito, Júlio. Eu sei que o amigo é concurseiro. O amigo já é concursado lá de Curemas, recém-contratado aqui como concurso pela porta da frente da Câmara Municipal de Souza, brilhantemente. Mas, na hora que surgir um concurso melhor, eu tenho certeza que o amigo vai querer galgar um espaço maior, um espaço melhor, porque estuda para isso. E tem pessoas que estão em uma escala abaixo de você, Júlio, que quer entrar no município, que quer ser professor, que quer ser contratado, que quer ser efetivo como odontólogo, como fisioterapeuta, como enfermeiro, como auxiliar, como merendeiro, como professor, como médico, enfim, como todas as funções que existem. E a gente vai decidir, Dovinho, vai ter aqui uma audiência pública na próxima sexta-feira, falando do cargo de biomédico, da biomedicina. E isso também é importante. Mas a gente tem que vibrar com uma decisão dessa. Essa decisão, ela serve para se vir, ela serve como exemplo, não só para a cidade de Souza, mas para todos os municípios circunvizinhos. E por que não dizer Paraíba e Brasil afora? Decisão robusta. E que fala ainda que ia anular todos os contratos. E tem outros processos, vereador Novinho, igual a esse, tramitando aqui na comarca. Tem uns que citam até nomes pessoais, eu não quero citar, porque esses são nomes de pessoas realmente que exercem funções, que saíram da faculdade de medicina e já exercem cargo como se tivesse especialização. E não tem as especializações devidas. E são contratados duas vezes pelo município. Está aí tramitando com denúncia já pelo Ministério Público. E aqui, o doutor, na minha concepção, o doutor Natan Figueiredo, ele não condena o prefeito a perdas e danos. Tem que condenar sim, porque o erário pagou o erário a quem não fez o concurso público, pagou aos apadreamentos políticos, pagou àqueles que ficam no pé do palanque segurando bandeira, atendendo ao interesse de pessoas que são cabos eleitorais, atendendo pessoas que são ligadas a fulano, a beltrano, ao empresário ciclano, ao vereado. Isso não existe. Essa política tem que se acabar. Existe um projeto, vereador de ordem, de vossa excelência, que também é enfermeiro, extremamente importante, tramitando na Câmara dos Deputados, que é para acabar com esse privilégio na fila do SUS. Hoje, simplesmente, você coloca a roda de uma pessoa, você coloca para fazer um exame, você coloca para fazer uma cirurgia, e, de repente, você não consegue, porque o deputado fulano de tal, o vereador beltrano, tira José e coloca Severino no lugar. E as pessoas vão ficando para trás. Da mesma forma, vem acontecendo com esses contratados. Muitas vezes, até empresas, que são contratadas, e essas empresas englobam vários profissionais, que impedem, que fazem com que não contratem aquelas pessoas, ou que não tenham um concurso público, para aquelas pessoas que estão a noite inteira queimando as pestanhas, que estão estudando em casa, tentando não sair, não ir embora da sua terra, porque ama a Sousa, porque aqui estão seus pais, aqui está a esposa, aqui estão os filhos, aqui está a família. Muitos não querem sair daqui para arriscar sua vida fora, e têm capacidade de submeter a um concurso, e ser aprovado, e trabalhar aqui na cidade. Mas essas pessoas, novinho, elas não têm o prazer de fazer um concurso público na nossa terra, porque Sousa, simplesmente, em 12 anos da gestão do atual prefeito, não existe um concurso público para se contar uma história, Cláudio. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Isso é algo fora do comum. Eu acho que todas as câmaras municipais, aqui o vereador Radamés, fez concurso, o senhor fez o edital, o vereador Novinho fez, realizou o concurso, convocou o pessoal, deu posse. Aqui, no governo André Gadelha, concurso público, foi o homem que mais nomeou em Sousa, legalmente, diga-se de passagem. O nome dele é André Avelino, de Paiva Gadelha Neto. Nomeou no concurso de Salomão Gadelha, porque ele estava assumindo interinamente, e nomeou no concurso que ele fez, que muita gente diz que o concurso foi isso, foi aquilo outro. Houve o concurso, sim. A verdade é que teve o concurso, e ele nomeou mais de 700 pessoas no município. Diferente disso aqui, que é contratado, que é empreguismo, tão bem denunciado pela vereadora Bruna Veras, e tão bem defendido pelos advogados, doutor Lafayette e doutor Renan Gadelha Xavier. Então, isso não pode acontecer. E digo mais, Sousa tem outros processos nessa esfera, não tramitando da mesma forma, e nós temos que ficar de olho, velha, dona Ouvinho, porque isso é uma ação popular. Uma ação popular, ela está lá na lei 4717, de 65, no seu artigo 9. Caso o autor, a autora da ação não queira continuar com a demanda, pode desistir, logicamente, mas como se trata de uma ação popular, qualquer uma pessoa do povo pode assumir, desde já eu me candidato a assumir a ação. Desde já eu me candidato a assumir a ação, com os mesmos advogados, até porque já houve, inclusive, condenação a honorários advocatícios de 10 mil reais, e eu tenho certeza que os profissionais não vão perder o seu trabalho, vão atrás de receber os 10 mil reais. É uma ação, velha, dona Ouvinho, logicamente que cabe recurso, cabe, mas os advogados, e que agora também tem mais algo aqui que fere, e que fere os profissionais, Edson, que isso é lamentável, que essa questão dessa arrogância, dessa prepotência que existe na atual gestão, mais especificamente no atual gestor, que é mais uma vez o juiz aqui chama a atenção, que é o destrato com a categoria que merece todo o nosso respeito. Eu tive aqui, Alão, o prazer de, no dia, prazer de falar sobre Manuel Cavalcante na sua morte, e eu dizia dos ossos do ofício do que é ser oficial de justiça. E aqui, o juiz diz, por fim, em vista da gravidade dos fatos certificados no ID 52, 96, 94, 46, com a narração de episódio no qual o destinatário de mandato judicial teria menosprezado e intimidado o oficial de justiça no exercício de sua função, ou em virtude dela remetam-se cópia da mencionada certidão ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis e desse ciência de tal providência ao oficial de justiça. Ou seja, mais um processo de mais um oficial de justiça contra o atual prefeito. E essa perda, os advogados irão recorrer dela, porque o município teve sim, deixou de pagar, deixou de fazer concurso para pagar apadrinhados políticos. E essa cidade não comporta mais isso. Souza quer mudança. Eu não estou aqui para pedir voto, isso aqui não é local para pedir voto, isso aqui é local para a gente debater, isso aqui é um debate, é um debate que eu travo desde 2017 contra essa gestão, é um debate que eu faço, um debate que eu faço pedindo concurso público, é um debate que eu faço pedindo aumento para os servidores, é um debate que eu faço pedindo melhores condições de trabalho, pedindo por todos aqueles, pelos agentes de saúde, pelos agentes de ademias, e a gente não vê nada disso sendo respeitado. Aquelas leis que aqui a gente aprova, que é nossa obrigação como parlamentar, que a gente faz, nenhuma delas, nenhuma delas são respeitadas por parte da atual gestão. Poucos requerimentos são respondidos. Então nós temos que saber exercer a nossa função. Nós temos, nós nos temos aqui em Rinha. No outro dia eu postei nas minhas redes sociais, Dovinho, abrindo e colocando uma mensagem para o povo de Sousa, uma cena lamentável em Lauro de Freitas, na Bahia, onde os vereadores trocavam tapas. E que o povo tem que ficar atento, o povo tem que saber escolher quem vai colocar nessa casa. Independentemente de lado, independentemente de partido, tem que se colocar realmente quem tem o desejo de trabalhar pela cidade de Sousa e quem tem condições de representar Sousa. Não é só votar por votar. A gente tem que ter argumento. Muitas vezes agora eu vi a vereadora Lana dizer aqui eu tenho que apresentar requerimento para ficar na história. Conheci aqui nesta casa um dos parlamentares mais autênticos e combativos, o ex-vereador Dede Veras. Poucas vezes o ex-vereador Dede Veras apresentava um requerimento porque ele dizia eu vou adiantar o que eu apresentar o requerimento, mas é a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu não apresento requerimento nessa gestão eu acho que tem aí meu talvez 10, 15 requerimentos no máximo, mas todos de extrema relevância. Não adianta eu pedir um calçamento de uma rua. Ora, o povo pede o dia inteiro no rádio. Não adianta eu pedir do requerimento que a farmácia básica tenha que ser abastecida, mas é lógico que a farmácia básica tem que estar abastecida. Os médicos têm que estar nos postos de saúde. O que eu vim passei agora, cheguei de João Pessoa, entrei pela rodovia ali da entrada da cidade, horrível, transitável, está intransitável, está intransitável, quem caminha lá sabe ver todo dia, diariamente. Então, não é possível que as pessoas não estejam vendo, não estejam enxergando isso. Então, fique aqui, vereador, eu concedo uma parte à vossa excelência. Só para informar a vossa excelência que são 317 processos contra o prefeito de Sousa, agora 316, foi desbaratado agora esse processo, da vereadora Bruna Veras, são vários, agora tem um caminho longo, o vereador Cacá, inclusive desses aí do concurso, dentre esses deve ter muitos aí. Porque desse aqui vai desmoronar mais dois, os advogados vão entrar com perdas e danos por fora, de forma separada, além de recorrer, vão entrar com o outro e com certeza o oficial de justiça que foi menosprezado, segundo o juiz, vai entrar também com um, eu entraria. Então, só para dar essa informação ao senhor, para enriquecer o discurso de vossa excelência, meus parabéns. Agradeço a vossa excelência, agradeço a todos pela paciência de me ouvir e dizer que Sousa não aguenta mais. Quem está em casa, quem estuda para concurso público, sabe do que eu estou falando. Quem, eu estou vendo aqui pessoas que trabalham na empresa, aqui terceirizada da Câmara, quantas pessoas aqui não já queriam estar efetivas, ter a oportunidade de fazer um concurso, de estudar, e daqui, sabe quantas vagas seriam abertas de imediato se não existisse o empreguismo, se não existisse o apadrinhamento político, mais de 700 vagas de emprego na nossa cidade. Das 700 vagas, sabe quantos souzenses concurseiros nós temos aí, no mínimo, mais de 5 mil. Nós pegaríamos aí, 15% dos concurseiros desempregaríamos, vem gente de fora fazer, claro que vem, mas o povo de Sousa é capacitado, o povo de Sousa estuda, sabe, tem conhecimento, tanto é que está abraçando o mundo afora, passando e vivendo em outros locais, porque a cidade não dá oportunidade. Quem dá oportunidade de Sousa são as grandes empresas, é a Voita, é a Isis, é a própria Pau Brasil, que é a empresa do vice-prefeito, é a Mareny, e tantas outras empresas que têm aqui que dão oportunidade do pequeno comércio. Essas empresas hoje, vereador Pipoca, que ontem o governo federal está mandando para a Câmara um projeto para reconhecer como profissão os motoboys, os aplicativos, os motoristas de delivery, de aplicativos, isso é tão importante que vão passar agora, tenho certeza, doutor André, que nenhum parlamentar vai votar contra um benefício desse para esse pessoal ter acesso a tudo que o SUS oferece ou que a Previdência oferece. Então, é isso que eu estou cobrando, é isso que eu estou pedindo, mas, mais uma vez, parabenizar a autora da ação, parabenizar os advogados pelo brilhante trabalho e que eu tenho certeza que, dessa forma, assim, Sousa possa ser, agora não, porque eu acho, vereador Novil, que nesses dias chegará aqui, inclusive, criação de outras secretarias aí, pode ter certeza disso, porque vão fazer na base, na forma do empreguiço, mas eu tenho certeza, seja quem for, quem ganhar a eleição tem que pensar em um concurso público e acabar com essa farra, com dinheiro público de contratar pessoas e contratar por cara e não por capacidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. e uma boa noite a todos. E aí,